É a incapacidade que uma pessoa demonstra ao não compreender textos simples. Você conhece pessoas assim. Este é um problema sério e pode ser melhorado, desde que se faça um esforço neste sentido. Ele pode ter efeitos negativos em sua vida e até mesmo fazer você agir como um ignorante. Observe um exemplo abaixo, imaginemos que você leia numa postagem a seguinte frase, as testemunhas de Jeová vendem publicações de porta em porta. Um analfabeto funcional consegue decodificar as letras e ler, mas a interpretação do texto é algo que ele não processa corretamente. Ao ler a sentença, um analfabeto funcional pode deixar de perceber que é uma pergunta, e não uma afirmação, já que no final da sentença tem um ponto de interrogação. Desta forma, o analfabeto funcional pode reagir com ignorância à declaração, às vezes por não perceber que se trata de uma pergunta sincera, ou até mesmo de uma chamada feita em um artigo para alertar e elucidar certas questões. Imagine você ler a seguinte frase numa postagem, testemunhas de Jeová pagam dízimo. Em seguida você vai na postagem e dispara, mentiroso, você está mentindo, isso é calúnia, seu opositor. Porém, vem alguém e lhe chama a atenção que aquilo é uma pergunta, pois tem um ponto de interrogação no final, e que é uma chamada para um artigo que explicará melhor a questão. Imagine que vergonha para você a forma como agiu com a pessoa bem intencionada. Que péssimo testemunho de uma pessoa que se diz cristã. Veja como a organização faz suas chamadas, com uma pergunta similar através do link na descrição abaixo deste vídeo. Quais seriam os mecanismos que ajudariam um analfabeto funcional a melhorar nesta questão? Tentar aprender a ler corretamente, por exemplo, ler todo o conteúdo postado até o final. Verificar pontuação, virgula e contexto. Não ter pressa em tirar conclusões sem antes meditar no assunto. O analfabetismo funcional pode ser vencido, mas depende da pessoa. Ele pode impedir você de conseguir muitas coisas boas na vida e até fazer você perder amizades. A interpretação de textos é importante para nós cristãos, e portanto sempre devemos ler corretamente. Se o assunto for complexo, peça ajuda, não devemos dar um parecer sobre algo que desconhecemos, ou sobre um assunto que nem lemos ou estudamos, pois isso pode resultar em vergonha para nós. Enfim, esperamos que as pessoas desenvolvam a capacidade de compreensão textual, pois o analfabetismo funcional não pode ter parte dentre os do povo de Jeová. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma